Maria partiu apressadamente para uma cidade da Judéia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Imediatamente após o anúncio do anjo, Maria partiu para colocar-se a serviço de Isabel. Imagino que Maria também queria ver um sinal à barriga de Isabel, que estava no sexto mês de gravidez, reafirmando ainda mais a sua fé e engrandecendo mais o nome de Deus. Darei a você um conselho, valorize sempre os pequenos sinais que Deus lhe dá do seu amor. São muitos a cada dia. Música Música Música